Música Muito boa tarde Boa tarde pra você que acompanha a TV, bom dia Está começando mais um programa direto da redação E hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021 Se não segue o protocolo, a gente se confunde, né Leandro? Pois é, ela estava aqui, toda concentrada Aí o pessoal da técnica fez um sinal ali Ô Joy, faz um favor, tira aqui Estou parecendo aqueles assaltantes com a grega na cara Tira a hora Aí, olha assim, boa tarde pra você que está me acompanhando Olha, a partir de agora está no ar o direto da redação Pra você até, sei lá, 2h20 da tarde 2h30 da tarde, hoje um pouquinho mais tarde Mas com muitas notícias A gente vai falar hoje, Ragnara, sobre as informações Da previsão do tempo Também vai falar sobre outros destaques que acontecendo Inclusive o Ministério Público Está investigando um áudio discriminatório Que viralizou essa semana na internet Daqui a pouco a gente explica melhor Muito bem, eu te convido pra participar com a gente Manda um recadinho, deixa o seu like na nossa programação Porque a sua participação é muito importante Nós vamos trazer também o horóscopo E as principais notícias do Brasil e do mundo, né Leandro? É isso aí, Ragnara Bom, a gente já começa falando desse caso Que o Ministério Público está investigando um áudio Que circulou em vários grupos de redes sociais Considerado discriminatório O conteúdo é atribuído a uma rede de farmácias Aqui do Rio Grande do Sul A mensagem mostra supostamente Uma funcionária orientando a contratação De pessoas que não sejam gordas Com tatuagens Ou do LGBTQIA+, Que enfrentam Que afirma ainda no áudio ter informações falsas O Ministério Público do Rio Grande do Sul Abriu um inquérito na tarde desta terça-feira Para investigar o suposto áudio Que circula nas redes sociais Em que essa funcionária dessa empresa Estaria orientando a contratação O áudio não menciona o nome da rede Mas uma mensagem encaminhada junto Com esse áudio Atribui à rede de farmácias O caso está sob responsabilidade Da procuradora Patrícia de Mello A empresa foi notificada Pelo Ministério Público do Trabalho E agora tem 10 dias para responder Em nota A rede de farmácias Disse que a mensagem é falsa E destacou que está tomando As providências legais Sobre a origem deste áudio Muito bem Tem informação que está sendo compartilhada Leandro Muitas vezes No WhatsApp No Twitter Enfim Em demais redes sociais E preocupa Porque esse tipo de discriminação É inaceitável Principalmente no tempo Que a gente vive hoje Em que diversas campanhas São realizadas Para que a diversidade Ela seja aceita por todos É verdade Não importa se a pessoa É gorda É magra É branca É preto Ou se Dependente da orientação sexual O que importa É a capacidade da pessoa De realizar as atividades Muito bem Começamos com o horóscopo Então Previsões para Ares Procure valorizar Sua privacidade Não se colocar Em posição defensiva Ao lidar com críticas A lua cheia Em seu signo Tende a destacar Fragilidade emocional Touro Talvez seja a hora De descansar Pois há risco De estresse Procure definir limites Ao se envolver Com problemas alheios Evite desgastes Desnecessários Para gêmeos Então É preciso ter Moderação Nas redes virtuais O círculo social Fragilizado Pela tensão Da lua cheia Com mercúrio Marte E sol Pode frear Seu bom senso E câncer Busque definir Prioridades E cumpri-las Em tempo hábil A lua transita Na área profissional Já na fase cheia Opondo-se A mercúrio Marte E também Ao sol E Leandro Ontem teve Uma edição extra Da Mega Sena A típica Na terça-feira Fechando então Essa semana Que vai ter Três concursos Um foi No sábado Outro ontem E outro hoje Vai ter mais um E os números Sorteados então Foram 5 8 29 39 44 E 60 Os três sorteios Desta semana Então foi Na terça Não na segunda Outro na quinta-feira E o último Vai ser no sábado Corrigindo a minha Informação equivocada Porque às vezes Eu me emociono Que eu quero muito Ganhar na Mega Sena Quanto é esse prêmio Da Mega Sena Quanto? Ele acabou Acumulando hoje Ninguém acertou E agora já está Estimado em 16,9 milhões Já ajudava Para comprar As fraldas do Augusto Sem contar Que aqui Na quadra Também paga Bons valores Então você Se você acha Que você tem chance Faz uma fezinha E joga Porque vale a pena Às vezes A gente é contemplado Mesmo com a quinta Com a quadra Que já paga Um bom valor É Só ganha Quem joga É isso aí Bom E a notícia boa Do dia É que o Brasil Atingiu hoje A marca de 50% Da população Vacinada Imunizada Totalmente Contra a Covid-19 50% Dos brasileiros Tomaram aí As duas doses Da vacina O número É de 106 milhões 874 mil 272 pessoas E é um dado Do consórcio De veículos De imprensa Aqui do Brasil Baseado em informações Das secretarias De saúde Esse boletim Foi divulgado agora No final da manhã Nas últimas 24 horas 292 mil pessoas 943 tomaram A primeira dose E 651 mil E 53 receberam A segunda dose Outros 40 mil 389 pessoas Receberam a vacina De dose única Já a dose De reforço Foi aplicada Em 116 mil 585 pessoas Somando a primeira E a segunda dose Como eu disse Já são 264 milhões 265 mil 423 doses De vacinas Aplicadas Aqui em Erechim Aqui no Brasil A gente vê aí A gente viu A primeira dose Aplicada lá No início desse ano É bom chegar agora Em outubro E ver muita gente Já vacinada Mais da metade Com as duas doses E o que chama Bastante atenção Leandro É que o prazo Para a segunda dose Avançou bastante Principalmente Aqui em Erechim E eu vejo Que algumas pessoas Não estão acompanhando isso Lá dentro da minha casa Mesmo aconteceu o caso Fim de semana Tinha o dia D Era oportunidade de fazer E a gente achava Que não era a hora ainda E já tinha passado Então certifique A sua carteira de vacinação Veja que data está lá Veja se não estão Sendo antecipadas As vacinas E vá fazer Essa segunda dose De reforço Depois tem a terceira Também posteriormente Acompanhando as idades Do cronograma Porque é muito importante É verdade Só para nós dar O serviço completo Aqui no Rio Grande do Sul A primeira dose A primeira dose já foi aplicada Em 73,9% da população O que equivale A 8.473.868 pessoas E a segunda dose Ou a dose única Foi aplicada Em 6.431.612 pessoas O que equivale A 66,9% da população Já o reforço Foi aplicado A 291.246 pessoas Ou seja 73% já receberam A primeira dose 56% a segunda dose E por isso Nós estamos vendo Cada vez mais A redução dos casos De covid Muito bem Tem uma notícia boa Para a rede estadual Para a rede estadual Para a rede De educação municipal Aqui de Erechim Porque a prefeitura Protocolou Na terça-feira Na Câmara de Vereadores Um projeto de lei Que o autoriza A adquirir E distribuir Gratuitamente Uniformes escolares Para os estudantes Da rede municipal De ensino E é o kit completo Olha só Os uniformes Serão disponibilizados A todos os estudantes Matriculados Na rede municipal De ensino Desde a pré-escola Até o nono ano Do ensino fundamental Os kits ofertados Contemplam Todas as estações Do ano Duas bermudas masculinas Dois corsários femininos Duas calças masculinas Ou duas legs femininas Duas camisetas Mangas longas Duas camisetas Mangas curtas Um blusão De moletom Uma jaqueta Dois pares de meia E até um tênis E uma mochila Leandro Olha só Que notícia boa Um investimento Que os pais Não vão mais precisar fazer Para quem estuda Nas escolas municipais Do pré Até o nono ano Uma questão de segurança Porque estarão identificados Os professores Os funcionários As escolas E os alunos Há uma identificação Naquele local Para saber quem é quem Evitando que alguém Possa invadir a escola É isso aí Uma iniciativa Bem bacana mesmo Muito bem O Valdecir Está participando com a gente Boa tarde a vocês No estúdio Moro na cidade De Cachoeira do Sul Que legal Valdecir Uma ótima quarta-feira Para você Um abraço Bom Vamos seguindo por aqui Agora Com as informações Da previsão do tempo Vamos dar uma olhada Na janela do bom dia Porque hoje Está um dia bonito Está fazendo Muito calor Lá fora E aqui dentro Quando você chega No estúdio Está frio Está frio É verdade Olha Mas esse sistema Está acontecendo Toda essa sensação Na verdade Entre o frio E o calor O frio vem mais Do início da manhã E o calor Na metade da tarde Porque nós estamos Enfrentando ainda Duas ondas Uma de ar quente E uma de ar frio E essa de ar frio Ela tem um predomínio E as duas São uma massa De ar seco Portanto a gente não tem Previsão de chuva Pelo menos até sábado Aqui na região Do Alto Uruguai Então atenção Hoje Quarta, quinta e sexta Tem sol Temperaturas mínimas De 10 e máximas Que podem chegar Até 24 graus Já para o sábado Dia 23 Tem uma previsão De chuva Atenção E o domingo Quantos milímetros 20 milímetros E no domingo Aí volta O tempo seco Aqui para a nossa região E deve seguir assim Até o final do mês O destaque É para esse friozinho De primavera Entre 11 e 15 graus Que vai seguir acontecendo Mas a boa notícia Como para você Que gosta de calor Na semana que vem Nós teremos temperaturas De 29, 30, 28 graus Ao longo da próxima semana E principalmente No período da tarde Está aí uma notícia boa E se o calorzinho Vai voltar Todo mundo já se anima Um pouco E boa também Para quem está colhendo Trigo hoje A cevada Esse produto aí Estão preocupados Na lavoura Para quem vai colher Nos próximos três dias Não vai chover Mas no sábado Já tem previsão de chuva Muito bem O levantamento de preços Da ANP Agência Nacional Do Petróleo Gás Natural E Biocombustíveis Realizado na semana De 10 a 16 de outubro Mostrou que o preço Mais caro De gasolina comum Pago no Brasil Foi de 7,49 No município de Bagé No Rio Grande do Sul O preço mais barato Do mesmo item Foi de 5,29 No município de Cotia Em São Paulo No Rio Grande do Sul No total de 292 postos pesquisados O preço médio Da gasolina comum Ficou em 6,61 Já os preços médios Do etanol hidratado Subiram em 18 estados E no Distrito Federal Na semana passada De acordo com o levantamento Em outros 8 estados Os preços recuaram Nos postos pesquisados Pela ANP Em todo o país O preço médio Do etanol Subiu 0,92% Na semana Em relação A anterior Em São Paulo O principal estado Produtor Consumidor E com mais postos Avaliados A cotação médica Do hidratado A cotação média Bem dizendo Do hidratado Ficou em 4,67 litros Alta de 1,38% Ante a semana anterior Ou seja Leandro O Rio Grande do Sul Tem o combustível Mais caro Do país E está aumentando Cada vez mais General É verdade Está complicado Quem precisa andar de carro A gente tem que fazer Investimento em tênis Para andar a pé Caminhar um pouquinho Emagrece Traz muitos benefícios Você sabe qual é o problema Nesse negócio O aumento dos combustíveis É que tudo aumenta Porque hoje em dia 90% do transporte Dos alimentos Por exemplo É feito de caminhão Então aumentando Os combustíveis Vai aumentar a logística O preço E o consumidor Vai acabar pagando a conta É isso aí Complicado mesmo Vamos falar dos famosos Já que o já Ainda está se recuperando Do dente dele Então eu fiquei com a função De falar dos famosos Aqui Olha A Juliette Deu uma live Essa semana E ela falou assim Mal de alguns famosos Nessa live aí Ela participou Com uma outra Influenciadora Ela não falou nomes Mas diz que tem muita gente Que só aparenta Lá no Instagram Nos stories Não é Ser simpático Na vida real Não é bem assim E lá nos stories A pessoa é amiguinha Com o protetor Dos animais E não sei o que É uma maravilhosa Nos stories Na internet Na vida real A pessoa é diferente Segundo a Juliette Isso acontece Com vários famosos Outro destaque Dos famosos É a ex Do Whindersson Nunes A Marina Lima Que Maria Isso aí Ela está saindo Do apartamento Do Whindersson Nunes Ela estava morando lá ainda Mesmo depois De eles terem separado Ela estava morando lá E agora Ela disse que Ela está saindo Anunciou que na última Feira vai deixar O apartamento Do humorista Em São Paulo E disse que Vai morar ainda No mesmo prédio Mas num outro apartamento Que é dela E ela decidiu sair Pois vai facilitar Os seus compromissos diários Sair do imóvel Do Whindersson Nunes Quer se desligar mesmo É isso aí Sem compromisso Leandro Leandro Eu volto para a área Da economia Falando dessa questão Porque o Senado Aprovou A criação De vale-gás Para as famílias De baixa renda Ontem então Por 76 votos a 1 O projeto de lei Que cria um programa social Com o objetivo De ajudar famílias De baixa renda A comprar Botijões de gás De cozinha O texto Será analisado Novamente Pela Câmara Se virar lei A iniciativa permitirá Que as famílias beneficiárias Recebam A cada dois meses O valor correspondente A pelo menos 50% Do preço médio Nacional De revenda Do botijão De 13 quilos O programa Segundo o texto Terá duração De 5 anos Então o botijão Já está na casa De 100 reais Chegando a 135 Em alguns Estados brasileiros Ontem mesmo Eu comentava Que deve ficar Muito difícil Para as famílias De baixa renda Você comprar o gás Principalmente Com as famílias Que tem muitos integrantes Que você precisa Estar lá na cozinha Cozinhando todo dia Quando vê acabou E aí faz o que? É verdade Está complicado Por isso até aumentou O consumo de lenha Mas o jornal Bom dia de hoje Traz esse assunto também Que essa matéria-prima Pode estar acabando O preço está subindo Está ficando complicado Fique ligado Para ficar muito bem informado E você está olhando aqui Nós vamos seguir Coróscopo então Está acabando o tempo No relógio É isso mesmo Vamos lá Leão, Virgem, Libra Também escorpião Para Leão Sua atenção Com o Mercúrio Marte e Sol Pode alertar Para a necessidade De cultivar Objetividade Frente a tarefas Complexas Evite confusão Virgem Que tal exercitar A concentração A lua cheia Se opõe A Mercúrio Marte e Sol No círculo do patrimônio Podendo destacar Contradições emocionais Libra Tente demonstrar Maturidade E autocontrole A lua cheia No setor De relacionamentos Tende a colocar As parcelas Em foco Escorpião Procure descansar E recuperar E recuperar As forças A lua cheia Na área Da saúde Se opõe A Mercúrio Marte e Sol No setor De crise Agitando Com as suas Emoções Está aí As previsões Daqui a pouquinho A gente traz A última sequência Muito bem Ragnar Lembrando pessoal Que pode participar Da nossa live Mandando o seu recado Mandando a sua mensagem Você que está acompanhando Ao vivo Direto da redação Né Isso mesmo Aqui pela TV Bom Dia E você também acompanha Lá na rádio No jornal Bom Dia Você tem aberto aí Os participantes Aqui o meu está pensando Tem aberto aqui Muita gente assistindo a gente O Luiz O Milton A Miriam A Ida e Custódio O Evandro também Deu uma conferida A Jandira Toda essa galera Bem bacana aí Ligadinha Muito obrigada Pela sua companhia E olha que iniciativa legal Do Sesc Leandro Durante o mês de outubro Os estudantes Das escolas públicas De Erechim Têm a oportunidade De participar De momentos De diversão E cultura Em comemoração Ao mês da criança A unidade Está disponibilizando O espaço Saber e lazer Para sessões De hora do conto E utilização Do espaço Game As instituições Interessadas Em oferecer A visita Aos seus alunos Podem entrar Em contato Com o Sesc Erechim Pelo telefone 543-522-1309 Falar com a Leide Ou com a Fernanda O agendamento É gratuito Muito bem E olha um acidente Na RS-420 Entre Erechim E Aratiba Deixou o tráfego Em meia pista Na final da manhã De hoje Olha foi uma colisão Envolvendo um automóvel E um caminhão E uma caminhonete De acordo com Populares O automóvel Onde estava um casal Que teve ferimentos leves Foi invadir A pista contrária Se chocando Contra o caminhão Nesse momento O caminhão freou E atrás dele Vinha uma caminhonete O motorista Da caminhonete Não conseguiu tirar E bateu Na traseira do caminhão O casal Que estava no carro E que ficou ferido Foram levados Pelo resgate Do corpo de bombeiros Para o Stal Santa Terezinha Com ferimentos leves O acidente Foi registrado Pelo comando rodoviário Da Brigada Militar O trânsito Na RS 420 Já está liberado Normalmente Para o tráfico De veículos Muito bem Nós vamos para A última sequência Do signo Sagitário Convence Recolher e buscar Atividades tranquilas Que possam lhe ajudar A recuperar O equilíbrio Marte e Sol Alerta um desgaste Emotivo Capricórnio Busque agir De forma tranquila Para saber Identificar As prioridades E tomar As devidas Providências A lua cheia Pede habilidades Aquário Mesmo que suas necessidades Pareçam insignificantes Se comparadas As da maioria É preciso Não negligenciá-las Não desvie o foco E peixes É fundamental Não se deixar Influenciar Por valores Impostos Pela maioria Das pessoas A passagem Da lua cheia Material Pode lhe trazer Desafios Essa então É a previsão Dos signos Ao longo do dia De hoje Você tem mais Alguma coisa Para acrescentar? Não, encerrou Quero agradecer A sua audiência E lembrar Que você pode rever Esse programa No site www.tvbondia.com Uma ótima quarta-feira Para você E até a próxima Ótima quarta E a gente se encontra Amanhã A partir das duas horas Até lá Até lá